Com o desafio de surpreender e conservar o DNA da Kia e do próprio modelo para proporcionar aos clientes um sentimento de conforto, a nova geração do carro design chegou com um estilo premium, ao ganhar teto panorâmico, luzes em LED, uma variedade de equipamentos e cores. O New Soul mantém estilo inconfundível, mas ganha muito mais charme. Você cria algo mais, né? Porque o teto solar as pessoas só imaginam o que na nossa cidade. É uma cidade quente, para que eu ter teto solar? Mas você, com o teto solar, você cria sim vários ambientes aqui que realmente dá mais glamour, dá mais requinte, dá mais sofisticação e dá mais um astral diferente ao carro, né? Quando o assunto é entretenimento, o sistema de som apresenta a rádio MP3 Play. A tela é TUC Screen e o sistema MyMusic vem com espaço para armazenamento de moscas. E ainda controle no volante, entrada auxiliar, iPod e USB, quatro alto-falantes e dois tweeters. O volante e a alavanca do câmbio são revestidos em couro e com excelente acabamento. As rodas são de liga leve a aro 18 polegadas. A plataforma do modelo é totalmente nova. Batizado de New Kia Soul, ele muda em tamanho e no design. O New Soul, eles criaram mais sofisticação ao carro, tá? Eles buscaram um carro que tinha um design impactante, altamente impactante, né? O impacto vai mais pelo que para o esportivo, né? Então eles tentaram mexer essa esportividade, essa jovialidade com o requinte. No quesito motorização, o novo crossover da Kia vem com motor 1.6 e a transmissão automática de seis marchas. Você tem uma motorização que atende muito bem esse carro, que é um motor já muito conceituado no mercado, que isso facilita, assim, manutenção, já é conhecido, né? É um motor que já tem uma história aí para contar de economia, de robustez, de desempenho. É um motor 1.6 com potência de superior a carros 1.8 e 2.0. Devido ao novo projeto, o modelo está mais rígido, quando comparado a seu antecessor, o que resultou em uma digeribilidade melhor e mais prazerosa. O espaço de bagagem é de 686 litros, incluindo o espaço da caixa do porta-objetos do assoalho do porta-malas. O Kia Soul possui oito airbags, que fazem parte do pacote de segurança, e apresenta também câmeras de ré com visor no display do rádio e freios com ABS e EBD. O Kia Soul encontrou agora o equilíbrio perfeito entre o design de seu antecessor. No caso do novo Soul, foi possível não só melhorá-lo, como também agregar mais valores a ponto de posicioná-lo em patamar ainda mais prêmio de sua categoria. Quem gostava do Soul, então vai ficar apaixonado pelo New Soul. E aí E aí E aí E aí E aí